Mãe, eu não sou mais aquela menininha Brincando de casinha, boneca e comidinha Estou crescida, agora também sou mulher Admito, só uma coisa não mudou Tenho em minha vida os meus compromissos Uma vocação, um chamado que eu sigo Uma família, uma casa pra cuidar Admito, só uma coisa não mudou Ainda gosto muito do teu colo, mãe Chorar baixinho ao pé do teu ouvido Ainda gosto muito dos teus mimos, mãe Chorar baixinho ao pé do teu ouvido Mãe, especialmente estou aqui pra te falar O melhor presente que eu tenho é te amar Mãe, o nosso elo de amor não quebrará Já pedi adeus pra sempre te guardar Mãe, eu não sou mais aquela menininha Brincando de casinha, boneca e comidinha Estou crescida, agora também sou mulher Admito, só uma coisa não mudou Tenho em minha vida os meus compromissos Uma vocação, um chamado que eu sigo Uma família, uma casa pra cuidar Admito, só uma coisa não mudou Ainda gosto muito do teu colo, mãe Chorar baixinho ao pé do teu ouvido Ainda gosto muito dos teus mimos, mãe Chorar baixinho ao pé do teu ouvido Mãe, especialmente estou aqui pra te falar O melhor presente que eu tenho é te amar Mãe, o nosso elo de amor não quebrará Já pedi adeus pra sempre te guardar Mãe, especialmente estou aqui pra te falar Mãe, o nosso elo de amor não quebrará Já pedi adeus pra sempre te guardar Mãe, o nosso elo de amor não quebrará